Não faz isso? É... é hack isso, galera? O Charakter do Norte existe? Isso é hack, galera? O que aconteceu? O meu Char não existe. Ah, isso é hack, galera. Nossa. E o account has terminado via account management page? Porque terminou minha conta. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O golpe consiste em... Uma pessoa level muito alto no servidor, dá mensagem para alguém que é neutro, quem não está na dominante, falando sobre um hunted, algum problema, alguma treta que aconteceu. Chama essa pessoa para conversar no TS ou no Discord ou qualquer outro lugar. Depois dessa conversa, obviamente a pessoa vai falar que esse neutro não teve culpa do que aconteceu e tudo mais. Vai pedir para ele só dar um respaldo, um Apple, no possível tópico oficial do Fórum do Tibia. Porém, essa pessoa que está aplicando o golpe manda o link para você comentar no Fórum Oficial do Tibia. Você precisa estar logado na sua conta. Então, a partir desse link, a hora que você vai logar, ele pede o seu e-mail, a sua conta e também o seu Authenticator. O vídeo com maiores detalhes de tudo o que aconteceu, o Rick postou no canal dele e eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Vão lá, dão esse apoio para ele e bora para o vídeo. Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar. Lute com o temido Marshaball e uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro. Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta. Aê, seus nubes! Aqui é o Lord Paulistinha. Já não falei que vocês estavam on tag, mas vocês são teimosos. Eu sei que vocês vão continuar jogando Tibia, certo? Então, Tibia Coins é do Rei dos Coins. Beleza? Rei dos Coins. Essa madre cojou um 860. Vete a la verga, caro inglês. Vai, 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 vai. O que você está me dizendo? O que você está me dizendo? Eu estou me dizendo. É um trafico. O que você está me dizendo? eu vou fazer que a rota se aquele é muito forte tá ligado e aqui é uma 8 e 100 o meu oi 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 Ai ai ai, bateu print, bateu print. Ai 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 ai, bateu print, certeza que bateu. Cagão ainda! Eu gostaria mesmo de ter uma proposta para ele voltar lá. Ah mano, é que deve ser muito bom, eu não sei que ele voltaria, tá ligado? Deve ser muito bom de chegar no servidor e os cara falar, mano, pode envolver a história Se quiser, a gente vai comprar e a gente vai fazer acontecer. Pô, deve ser muito da hora, né? Reis dias depois Bruna! Mano, a gente fez Oberon ontem, certo? Certo! Você dropou o gol em mim. Vamos ver o gol. É isso que vai fazer. Bele, vamo pra pisar não. Vamo pra pisar, não me dá na supa. Ei, e a porta? Tudo mundo morreu! Eita porra, eita porra Nossa, eu morri padrinho Que isso Eu bati o tamo ainda velho Eu morri velho, eu morri Uma ova depois Abra onde porra Uhuu Olha lá Ah, três cacau É, tá bom Não, não, não Nombres da burra Não, não, não Esponja Helmet, Maru Esponja Helmet Uhum Uhum BALCON COIS ZAROBIONY DZĘKUJE, DZĘKUJE 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 ECHE AHHHHH LEVÊ H.S. DZĘKUJE CARALHO BALCON BALCON DZĘKUJE DZĘKUJE ECHE Tchau, tchau. E aí Ferumbrinha, World 128 aí, se piga nos skills, acima. E aí Ferumbrinha, World 128 aí, se paga nos skills, acima. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, dá um like, dá essa força aí pra gente. Os vídeos são de segunda, quarta e sexta, aqui no YouTube Após 18 Horas. Estamos fazendo live stream também todos os dias. O link da live também tá na descrição. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo.